Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, nesse vídeo aqui, vamos fazer o seguinte. Eu peguei aqui uma gameplay de uma Twitch, o cara tá jogando lá na BlizzCon, diretamente da BlizzCon com o novo herói. E também no novo mapa, a gente teve vários anúncios hoje, galera. A gente teve o novo herói, o novo suporte, que é a Moira. A gente teve esse mapa lindíssimo, que é o mapa da Blizzard, né? É a Blizzard World. É como se fosse a Disney World, só que da Blizzard. Sensacional, a gente já vai dando uma olhada aqui no mapa, porque eu também tô vendo pela primeira vez, galera. Vocês não tão vendo o meu react, porque eu não tô com a câmera. Mas é basicamente o meu react em voz. Então, vamos lá. Eu postei um vídeo falando das habilidades da Moira, certo? Ela é basicamente um suporte que vai ter dois orbs. Na mão direita, a gente tem o orb de cura, quer dizer, na esquerda, acabou de aparecer. E na mão direita, a gente tem um orb que ela dá dano. Então, ela pode tanto curar de curta distância, como também pode curar de longa distância. Ó, tá vendo? Esse que ela cura de curta distância, eu acho que é single target, se eu não me engano. Ela só cura uma pessoa. Aonde a cura tá passando, ela vai curando, ó. E a segunda habilidade dela, que ela cura também, ou dá dano em aliados, é um orb. Quando ela joga esse orb, vamos ver se o cara na gameplay vai jogar o orb. Ele não jogou... Ó, acho que ele vai jogar agora. Bom, vamos esperar. Bom, basicamente, então esse orb cura... Ó, jogou o orb. Esse ali dá dano. E se ele joga o orb de cura, aí obviamente vai curar mais de um aliado. É tipo um orb que puxa, tipo aquele orb da Uriça que puxa, só que ao invés de puxar ele dá cura, né. E ele pode rebater nas coisas. Tipo, ele rebate na parede, volta e tal. Bom, mais uma habilidade dela que ela tem, que é muito bom, porque ela é um suporte, né. E como vocês sabem, suportes sofrem muito na hora de escapar de um flanco, de escapar de um DPS. Então, o que acontece? Eles colocaram nela uma habilidade onde ela consegue brincar. Que eu acho que foi exatamente essa que ele usou agora. Que ele meio que deu um dash pra frente. E eu não tenho certeza se ela fica invisível nesse meio tempo. Eu acho que sim. Pelo que eu lembro ali, que eu fiz no vídeo mostrando as habilidades dela. Ela ficava invisível. Bom, e a Ultimate dela, que é a última habilidade. Ela dá um raio que vai curando e dando dano. Quando o cara usar aí na gameplay, a gente comenta. Bom, olha ali. Esse aqui eu acho que é o Ultimate dela. Ó, era esse mesmo. Era o Ultimate da Moria que tava usando do time inimigo. É um raio muito forte. Parece ser muito forte. E pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu li também no site. Essa Ultimate dela atravessa barreiras. Então, você, por exemplo. Se um Reinhardt tá protegendo... Ó, o Ultimate como é forte. Olha isso. Bom, esse aí era o Ultimate dela. Atravessando barreiras e tudo mais. Então, por exemplo. Se um Reinhardt do time inimigo tá protegendo o time inteiro dele. Já era. A Moira pode muito bem ligar o seu Ultimate. E atravessar a barreira do Reinhardt. E acertar o dano em todo mundo. Pelo que parece, então. Se atravessa barreiras. Provavelmente também vai atravessar a proteção da D.Va, né? A proteção da matriz de defesa. Eu acho, assim. Sinceramente. Eu não vou comparar. Mas me lembra um pouco a Symmetra. Porque a Symmetra ignora a matriz da D.Va. Mas não ignora os escudos, né? Então, pode ser que a Moira atravesse os escudos. E não atravesse a matriz de defesa da D.Va. Olha, os Orbs que ela joga. Ele rebate e dá dano nos inimigos. Quando o Orbe é roxo, tá dando dano. E quando é o amarelo, ela dá cura. Eu só não entendi muito bem ainda. Se tem diferença na hora de atirar. Na hora de atirar, se tem diferença com a mão direita ou esquerda. Se você tem que escolher qual botão usar, tá ligado? Qual mão usar. Parece que é meio esquisito, né? É, mas acho que é isso mesmo. Se tu olhar ali os ícones de mouse. Dá pra ver que um lado você cura. E o outro lado eu acho que você dá dano. Então, você tem que controlar as duas mãos da Moira. É basicamente uma Mercy. Você tá curando com a Mercy. Ou você pode trocar pro aplicar dano em aliados, né? Então, você basicamente tem que fazer exatamente... Você controla o dano e a cura. Não é tipo a Ana, por exemplo, a granada da Ana ou o tiro do rifle da Ana. A Ana, quando você atira no aliado, ela cura. A Ana, quando você atira num inimigo, ela dá dano. Então, na Moira, é diferente. E olha esse mapa, galera. Esquecendo um pouco o novo herói, que é o intuito desse vídeo. Mas esse mapa tá muito doido. Vocês viram o trailer que eu postei na central? Galera, os trailers... A gente teve o novo mapa, né? Que é esse aqui, da Blizzard World. Olha o Uchi. Olha o Uchi. Atravessando a barreira. Atravessa, sim, a barreira da Uriça. Ó, não conseguiu matar. Não sei se o dano é muito alto. Depois eu vou dar uma olhada na wiki do Overwatch, pra ver se já saiu alguma coisa, por exemplo, a quantidade de dano que dá cada habilidade, o tempo de recarga, essas coisas. E eu trago um vídeo aqui. Eu não sei se saiu ainda, porque é muito recente, né, galera? Tipo, saiu há poucas horas. Acho que duas horas atrás que foi lançado o herói. Então, a gente não tem quase nenhuma informação. Eu tô falando aqui do meu coração e o que que eu tô vendo, assim, sabe? Bom, então, se você não viu o novo mapa, a gente teve esse mapa. A gente também teve um novo curta de animação do Reinhardt, mostrando um pouco a história dele lá na Alemanha. Então, tem uma batalha até épica demais contra robôs, contra ômnicos. E aparece lá umas 30 mil oriças. Enfim, se você não viu, vou deixar na descrição os links dos vídeos e também um card, tá? Então, vamos lá. O que que vocês estão achando do novo herói, galera? Vocês acham que ele vai ser... Que ele vai vir já balanceado? Porque sempre quando lança um herói novo, vocês sabem que fica meio complicado, né? Porque ele vai entrar no jogo, aí no começo ele vai ficar muito forte, porque ninguém vai saber counterar ele. Ou também, ele pode entrar muito fraco e ninguém usar ele. No caso da oriça, por exemplo. A oriça entrou muito fraca no jogo, assim como a sombra também entrou muito fraca na época que foi lançada e eles tiveram que fazer modificações. A sombra, até hoje, ela ainda tá muito fraca. Ela é usada muito pra utilizar, roubar a cura do time inimigo. Assim você consegue curar o seu time a todo momento e carregar o seu ultimate. Então, olha só o dano. Olha só a cura. A cura é bem alta. Ela curou bem rápido o Zenyatta. O Zenyatta não, o Junkrat. Meu Deus, tô falando besteira. Mas ela recuperou a vida dele bem rápido. O que parece é que a cura dela deve ser aí, sei lá, uns 70 de cura por segundo, talvez. Talvez a mesma cura que a Ana faz. Só que a Ana que eu digo, a Ana ela cura... Acho que não é 70 ou 85. Eu acho que é 70, galera. Não tenho certeza. Mas pode ser basicamente aí o que cura uma Ana. Me lembra... Olha só, cara. Me lembra muito. Me lembra muito uma... Uma simetra, cara. Apesar dela ter um tiro meio que teleguiado, que não chega a ser teleguiado, você tem que mirar. Porque se você errar ali o target da cura, não vai curar, né? Tipo, a cura não vai seguir o teu aliado e nem o dano vai... Ah, o dano segue. Olha só. O dano segue, galera. Você gruda no inimigo com a sua habilidade e ele segue. É uma simetra 2.0, cara. Olha ali. Tá grudado. Tá grudado. Olha só. Meu Deus. Vão odiar esse herói também que nem odeiam a simetra. É uma simetra sem TP. Concorrência para a Indústrias Vizcar. A gente vai fazer um Indústrias Vizcar com o novo herói quando lançar, cara. Olha só. A ult dela. A ult dela parece ser difícil de controlar, né, cara? Muita coisa na tela. Muito claro. Eu quero jogar esse mapa, galera. Eu tô louco pra entrar nesse mapa e mostrar cada detalhe dele pra vocês. Eu também quero testar o novo herói. Quero testar a Moura. mas a gente não tem certeza ainda de quando vai vir pro PTR. Então, quando entrar a gente testa e mostra tudo aqui pra vocês no canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay que eu comentei aqui em cima porque não tem como essa aqui foi a primeira gameplay da Moura que eu achei tanto na Twitch como no YouTube. Então, eu tô trazendo pra vocês comentado aqui e vamos debater junto nos comentários o que vocês acharam sobre o novo herói. Bom, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de assistir os outros vídeos da Central e se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Valeu, galera. Tô indo nessa. Fui.